Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou mostrar mais algumas coisas bem interessantes que eu fui descobrindo no decorrer do tempo com relação à implementação do Android no Motorola Edge 50 Ultra. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, esse é um vídeo bem curtinho, mas para mostrar antes desse aparelho ir embora, na verdade, depois do vídeo final, eu fuçando ali no sistema para poder formatar o aparelho, eu descobri mais algumas coisas interessantes e queria comentar com vocês. Primeira coisa, é uma curiosidade, eu aumentei a memória RAM para ver como ficava, como se comportava o aparelho, e nos testes de bancada as coisas continuaram muito parecidas, eu não senti nenhum ganho assim absurdo, inclusive aqui, em desempenho, que você consegue mexer aqui em alguns itens interessantes, incluindo aqui os 12 de RAM, então agora eu estou com 24 de RAM, que é RAM para caramba, e a Motorola senti que otimizou bem a utilização dessa RAM, então esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção e que eu achei bem positivo. Segundo ponto, gente, que eu acho interessante, vai ficar claro aqui, olha que legal, você aqui, indo no sistema, então você consegue ver aqui o seu backup, quanto que você está utilizando do armazenamento no próprio Google, e mais aqui o backup do próprio aparelho, e outros itens aqui bem ali finos, vamos dizer, um esquema bem no ajuste ali do dia a dia, que você consegue ver o que está consumindo mais, onde você pode economizar, e uma implementação bem feita. Agora, o que chamou a atenção mesmo foi isso aqui, vocês estão vendo aqui minha fotinha, ela está aparecendo aqui, olha que interessante, porque eu tenho como selecionar um outro usuário, eu posso adicionar ou um convidado, então eu entro aqui no modo convidado, ele vai criar um novo convidado, e aí eu posso deixar o celular na mão de outra pessoa, entendeu, para fazer alguma coisa, sei lá, entrar na internet, entrar no Chrome e verificar alguma coisa, mas aí é um modo de convidado, que não vai dar acesso ao meu e-mail, e algumas outras coisas, veja que aqui o e-mail nem aparece, então o celular vira um celular novo, não mostra os meus aplicativos, mostra o kit básico aqui, para a pessoa poder utilizar o celular, achei bem interessante mesmo esse modo convidado, então aqui você tem um modo completamente novo, aí clicou aqui, vamos sair do modo visitante, aí ele vai excluir os aplicativos e dados da seção do visitante atual, então posso ou não deixar esse visitante manter as coisas dentro do aplicativo, e o interessante, quando você sai desse modo, ele pede a senha de novo, entendeu, então aqui eu vou ter que colocar a minha digital, ou como se fosse uma reinicialização, eu tenho que colocar aqui a minha senha de novo, para desbloquear o aparelho, achei muito útil, muito legal isso, não lembro de ter visto em outros aparelhos, mas achei um negócio super legal, aqui por exemplo, eu posso adicionar um usuário, e aí o sistema aqui vai me perguntar algumas coisas, aqui dado do usuário, vamos chamar de teste, e aí pode tirar uma foto desse usuário teste ou não, e aí mudando para teste, e olha que legal, aí eu posso configurar um novo usuário, como se fosse um usuário diferente mesmo, então, proprietário do smartphone, você pode desinstalar, pode desinstalar seus aplicativos, ou remover totalmente o perfil, qualquer outro usuário pode aceitar permissões de aplicativos utilizadas, e aqui as dicas, né, gerais, aí você vai em continuar, e ele vai criar um novo usuário, então esse novo usuário, ele pode logar na conta dele do Gmail, o e-mail na conta Google, tudo direitinho, colocar os aplicativos, então você fica com um celular que pode ser utilizado por duas pessoas, então, eu diria que é um passo além daquele modo infantil, que costuma ter em vários modelos, porque aqui, de fato, você cria um segundo usuário, adulto, não criança, e aqui você começa do zero, vai colocar o e-mail, e vai poder configurar, do zero, vamos pular aqui, vai poder configurar do zero, um usuário, definir um PIN, põe tudo um aqui, acho que ficou um demais, vamos para, um, dois, três, quatro, avançar, um, dois, três, quatro, só para teste, confirmado, e aí você pode colocar impressão digital de um outro usuário, ou você pode colocar o reconhecimento facial, e, gente, está feito, tá? Então, você pode tanto ter um usuário visitante, como ter um usuário com a própria conta de e-mail, a própria conta de redes sociais, e usar em duas pessoas um único celular, tá? E aí, a mesma coisa, você chegou aqui, vamos voltar para o usuário, para o meu usuário, eu venho aqui, ele vai reiniciar, vai pedir a senha aqui, ele pede a senha numérica, e aí você voltou para o seu celular, com a sua configuração bonitinha, resolvida, entendeu? Então, gente, é muito legal, todos os meus aplicativos são aqui, tá vendo? Então, eu achei muito legal, muito útil isso, e é uma coisa que eu queria ver funcionando, não somente em celulares, mas principalmente em tablets também, né? Que é comum nos computadores. Eu sinto muita falta de ter isso no iPad, por exemplo, e em outros celulares, até mesmo o iPhone, outros aparelhos da Samsung, eu sinto falta de ter algo parecido. Então, vou pesquisar um pouquinho mais, para ver se, de repente, aí nos últimos tempos, não foi implementado algo parecido, né? pela Samsung, mas o que eu posso dizer, é que realmente é uma ideia muito legal, muito útil, e que faz com que mais de uma pessoa tenha a possibilidade de usar o celular, e transitar entre um visitante de uma forma bem rápida, bem simples. inclusive pode ser aí uma camada de segurança, né? Porque aqui, ó, você pode, por exemplo, vai sair de casa, coloca num usuário convidado, e aí, para voltar, precisa ter essa senha para entrar no perfil do próprio usuário. Então, saiu de casa, deixa no convidado, por exemplo, tá? Pode ser mais uma camada aí de senha de segurança, aí você deixa ali os aplicativos que você vai usar na rua mesmo, né? Um ou outro, uma ou outra coisinha, e o resto você deixa escondidinho. Uma outra coisa interessante que tem nesse celular aqui, que também gostei muito, que já tem no... nos aparelhos da Samsung, é a pasta segura, tá? Então, aqui você tem a pasta segura, e olha que legal, sempre com uma explicação bem feitinha, bem... a lixê de imagens, com vários detalhes, e aqui é tudo que você pode colocar. Então, você pode colocar fotos, vídeos, áudio, aplicativos, você pode colocar o que você quiser nessa pasta segura, e aí você vai ter ali as suas informações guardadas. Por exemplo, o aplicativo de banco pode ficar na pasta segura, então você pode criar uma camada de segurança a mais, e deixar ali somente os aplicativos mais sensíveis nessa pasta segura. Então, você pode até, de repente, numa eventualidade, ter que entregar o celular com a pasta... a pasta segura bloqueada, né? Mas com o aplicativo dentro da pasta segura. O que está fora, você pode até digitar a senha e entregar o celular, mas o que está fora da pasta segura é o que a pessoa vai ter acesso. O que está dentro da pasta segura tem uma nova camada de senha. Então, é uma outra coisa super interessante aqui, ó. Você pode adicionar arquivos, aplicativos, e fica tudo aqui dentro em segurança. E essas são pequenas implementações, só para citar algumas, mas são pequenas implementações que estão deixando o Android da Motorola mais inteligente, mais esperto e mais seguro. Então, são mais alguns motivos que me levam a gostar da implementação do Android nesse aparelho, especificamente, e nos novos modelos da Motorola. Que realmente existe um capricho muito grande, tanto em interface do usuário, quanto também nessas questões de segurança, de otimização da memória RAM, otimização da utilização do aparelho, criação de novos usuários, e por aí vai. Tem muita coisa boa acontecendo neste Android aqui da Motorola, então, realmente está bem legal, e Motorola aí, de parabéns pela grande evolução do sistema nesse novo aparelho. Bom, pessoal, então é isso. Essas foram mais algumas inovações que eu gostaria de mostrar na despedida do aparelho, né, que já agora eu vou formatar mesmo, vou mandar ele de volta com dor no coração, né, para a Motorola, porque eu gostei bastante do aparelho, de verdade, e espero em breve ter novos lançamentos aí da Motorola para poder conhecer de perto e poder testar e acompanhar evolução de câmera e principalmente da interface do usuário e do Android utilizado no Motorola, que realmente está muito redondo, está ficando cada dia mais otimizado e melhor e mais autoexplicativo ali, mais avançado e interessante para o usuário. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.